Música Olá pessoal! Oi gente! Bom, vamos aí com mais uma agenda. A primeira dica é o projeto Violas, guitarras e outras modernidades que está rolando na nossa sala Funarte Caça Aérea. O projeto vai mostrar um panorama do uso da viola caipira por músicos modernos. A proposta é mostrar a música de raiz e suas vertentes criadas a partir da viola como instrumento de base. Música Nessa sexta-feira, dia 21, tem Rodrigo Carçap e Hamilton de Holanda, às 8 da noite. E os ingressos são R$10 inteira e R$5,50. A segunda dica é o espetáculo Lady Shakespeare, lá em cartaz no CVB até o dia 23 de outubro, agora domingo. A peça é um recorte de vários textos do dramaturgo e mostra algumas das principais personagens dele. Comprei esse espetáculo, a companhia de teatro optou por cinco grandes peças. Entre elas, Romeu de Vieta, Hamlet e Othello. Lembrando que a peça aborda a partir da ótica das personagens femininas. Música Então, tá em cartaz lá no pavilhão de vidros do CVB até o dia 23, domingo, sempre a ver toda noite. Os ingressos R$15,00 em feira e R$7,50. Continua nesse final de semana a mostra em cartaz, com a parceria entre o CVB e o Cine Brasil. Pra quem não longa... Pra quem não longa... Pra quem não longa... Pra quem não lembra, esse projeto traz filmes nacionais e internacionais que já passaram em cinemas do país, mas não aqui em Brasília. Desde os filmes que vão passar, sexta-feira, às 9 da noite, passa O Homem ao Lado e no sábado, também às 9 da noite, Minha Acolida. E domingo, às 9 e 20 da noite, passa edições óticas. Lembrando que as sessões estão sendo lá no Cine Brasil, hein? Pois é, a entrada é frango. Bom, gente, essas são as dicas pra esse fim de semana. A gente espera que vocês gostem. Aproveitem. Beijo do além.